Oi galera, tudo bem? Meu nome é Giovanna Cecília, eu sou modelo e hoje eu vim nesse canal maravilhoso, que é o Espelho Meu, pra gravar sobre maquiagem de casting, que na verdade é uma coisa que muitas meninas que começam querem saber o que fazer e às vezes quer esconder muito o rosto pra tá com a maquiagem mais carregada para aparecer, que tá mais bonita, só que na verdade a ideia das maquiagens de casting é quanto menos é mais. Antes, sempre o mais importante são os cuidados com a pele, então eu uso esse sabonete que é muito bom porque ele não resseca a pele e a minha pele é meio mista, mas ele tira a oleosidade desses pontos que eu preciso. Em seguida, esse sérum também, que é muito bom porque ele tem vitamina C. Eu sempre passo um pouquinho de hidratante, esse aqui eu normalmente uso no dia a dia, também é da Junesse, da mesma linha, porque eu gosto de usar coisa da mesma linha. E eu sei que na região dos olhos, eu sempre preciso passar algum hidratante um pouquinho mais forte porque essa região pra mim é muito seca. Então eu dou uma batidinha com esse hidratante de latinha. Esse hidratante aqui, ele é muito bom. Eu vou, inclusive, só lembrando, todos os produtos que eu usar aqui de cuidados e maquiagem, vai tá tudo aqui embaixo na descrição. Aí eu agora faço com o protetor solar. Eu uso esse aqui porque eu acho que eu não gosto daqueles protetores solares que ficam com textura seca, porque eu gosto da pele mais glow, então esse tem textura de creme. E eu misturo ele, inclusive, com um iluminador. Eu misturo pra não ficar um iluminador, tipo, porque esse iluminador ele é meio brilhante. Fica parecendo que tem glitter, sabe? Tá vendo? Depois de ter feito isso, usei esse protetor solar da L'Oreal e esse imunador. Agora, eu gosto de passar esse primer também, que é da Junesse, que é muito bom porque ele é spray, então... E ele é bem suave, fica ótimo na pele. O importante quando você vai pra casting é sempre a sua maquiagem ser o mais natural possível. Na verdade, eu sempre indico pras pessoas no dia a dia não usarem muita maquiagem, porque a maquiagem ela obstrui muitos poros e isso não é bom. Então, busca um dermatologista, busca fazer um tratamento de pele e não fica tentando tapar. Agora, eu faço sempre com esse primer só dos olhos, porque aqui ele acumula um pouquinho mais. Eu gosto de passar, dá só um toquinho de base, tipo, no rosto, assim. Essa base que eu tô usando é da Natura e ela é bem tranquila, assim. E é boa porque ela é levinha e deu uma espalhadinha. E eu não uso o corretivo, por quê? Porque eu uso essa base aqui da Ruby Rose, que é tipo... Ela é mate, só que ela é muito concentrada, então dá pra usar como corretivo. Você dá umas batidinhas. Eu faço onde eu acho que tem umas imperfeições, porque eu tô tercamente usando ela com o corretivo e com o meu espalhão. Vou dando umas batidinhas pra espalhar. E agora eu pego essa... Eu gosto dessas esponjinhas, né? É a Beauty Blender, mas essa não é. Mas é. E aí eu gosto dessa pequenininha, porque ela, além de ela ser muito molinha, ela é ótima porque ela pega nos cantinhos... Ó, tá vendo? Agora eu vou passar um blush. É esse blush da MAC. Sempre que você for passar o blush, dá uma batidinha pra tirar o excesso. Quanto mais natural, melhor. E agora, só pra dar uma finalizada, eu pego esse aqui, que é um bronze. E aí eu dou só pra marcar... Meu... Pô... Agora é só um pouquinho de iluminador. E aí eu dou uma batidinha. A pele acabou. E agora, o que que eu faço? Duas opções. Uma, se você tiver essa escovinha, você pode usar ela. Se você não tiver essa escovinha, essa é a dica do dia, que você pode usar uma escova de dente. Nada mesmo. Você pega o spray, spray de cabelo. É, loque mesmo. E aí você pega e não pode passar muito. Eu só venho com um lápis de sobrancelha, eu só tiro um pouquinho das falhas. Mas é bem pouquinho, só pra dar uma preenchida, porque minha sobrancelha tem muita falha. Agora, a gente vai passar pra parte do rímel. Eu prefiro rímel incolor. Inclusive pra, se você quiser passar uma sobrancelha, isso também é outra dica. E se esse rímel aqui é top, eu juro, é muito bom. Porque ele não sai escorrido. Ah, outra coisa, é sempre passar bem nas pontinhas. E eu gosto de fazer assim, eu coloco e pisco. Porque ele fica espalhadinho. E sempre dou uma esfregadinha assim. Aqui também, bem pouquinho. E por último, eu amo esse Lip Balm. Porque ele é natural. Ele, inclusive, é um produto que não tem teste animal. E ele hidrata muito. Então, eu pego. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E manda pra sua amiga, pra pessoa que você acha que gosta de maquiagem. Ou pra alguém que você acha que tem que entender um pouco mais de maquiagem. E ainda não sabe. Lembrando, gente, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Então, se inscreve. Ativa as notificações. Porque os assuntos são muito legais. E é sempre bom você saber sobre as novidades aqui do canal Espelho Meu. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.